E aí galera, vamos pra mais um dia, é o mês inteiro, já é nóis bássaro, 24 de maio, já peço a você o like aí, vai inscrevendo o canal se você é novo. Dá uma passada aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá o movimento hoje, já peço a galera aí uma ajuda, e assista porventa e cinquenta segundos aí nos nossos anúncios. Vai tá ajudando o canal, tamo junto, é nóis. Aqui é só igualar só, só igualar com ele. Vou dar um abraço aqui pro patrão Birifoguede, o circuito lá em queimada. É, recentemente tem uma gravada ali, ontem né, recentemente não, ontem. No Forró da Melhor Idade, tenho bastante vídeos aí, caso você ainda não assistiu, fica à vontade pra assistir, beleza? Cinco horas, a galera tá indo do colégio. Hoje eu tenho passado ali na casa de farinha pessoal, a galera tava colocando aí decorações. Coi necadinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A energia já foi instalada, colocaram os fios e tudo, agora as lâmpadas eu não sei se já colocaram, eu acho que não, na parte da manhã que eu fui gravar hoje não, mas não sei agora na parte da tarde se eles já colocaram. Colocaram os fios de chapéu de palha ali. Passaram aqui na perícia de Oliveira. Menininha, deu o chapéu aqui. E aí galera, o que vocês mais preferem, o São João ou o Natal? Eu particularmente prefiro o nosso São João, pelo fato da fogueira, o milho assado, o milho cozido, só não gosto de comidas típicas, ou seja, fomão. Eu amo, o melhor que tem é as comidas típicas. Mas o resto, os fogos, fogueira, eu sou fã, viu? Já tem uma galera que prefere o Natal pelo fato das luzes, né? Os fogos também. Passaram aqui na rua, Bejamim Gomes Maranhão. Já passando na rua aqui, quero mandar um abraço para nossos inscritos, Gil Variedades e sua irmã. Iracir, a gente vai fazer um trabalho. Só agradecer a você, a lojinha dele aqui é de número 64. Vamos dar ali de pronto. Esperando os clientes. Os melhores preços, calçados, Gil Variedades e a gente. Perfumaria também de qualidade. Também trabalha com armação de óculos de grau. Também ele faz as lentes. Não tem para ninguém não, meu filho. É concorrência com a região, viu? Não é só pela cidade não. Preços promocionais. Vem lá. Peço a você que confira lá. Vai lá. Diga que vem pelo canal Nando Nordeste. E seja bem-vindo. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Vou encerrando o vídeo aqui. Se você gostou, já deixa o like maroto para nós. E se você gostou, já deixa o like maroto para nós.